Ô vó, 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 vem aqui, vó, vem aqui, só pra gente dar uma falada pro pessoal aqui, cuidado aí, cuidado aí, passa por aqui, ó, oi, fala, quer que põe a panela aí no sol? Que panela? Panela do que? De arroz? Tá no fogo aqui no sol, mano, vou tomar uma cachaçinha pra esquentar, né? Conta aí, ó, é o seguinte, a senhora cozinhou a mandioca, né, cozinhou e aí agora passa nesse negócio que chama moedor. Isso aí chama máquina de moer carne. Antiga, essa daí, de quando eu casei que eu ganhei. Ah, antigamente vocês tinham açougue na casa de vocês, ou não? Açougue, o quê, menino? Então por que você tinha carne de moer carne? Carne de moer carne, máquina de moer carne. Todo mundo tinha, antigamente, porque no açougue não moía carne. Ah, não? Tinha que ter uma dessa daqui. A gente comprava carne, chegava em casa, vivia carne moída pra fazer pastel, qualquer coisa, tinha que moer. Ah, antigamente era assim. É. Ah, entendi. Ô vó, e aí tem que moer a massa da mandioca, você cozinhou ela, né? Cozinhei ela. Você deixou um dia secando. Deixei ela um dia lá secando, pra ficar bem chutinha. Pra ficar bem chutinha, depois que você cozinhou. Aí passa três vezes aí na máquina. Passa três vezes? É, tem máquinas melhores, né? Mas a minha é de 59 anos atrás. Certo. Essa máquina aqui, essa massa aqui, você... Essa massa aí? Você vai acrescentar alguma coisa ou é só massa de mandioca? Só pra saber se tá boa de sal. Se tiver boa de sal, não se acrescenta nada. Se tiver boa de sal, já tá ótimo. Tá. Aí ia começar a fazer as coxinhas na mão mesmo, moldar elas. E aí você vai fazer com... Você vai fazer uma carne moída. Tá, pode fazer. Aí você vai fazer a carne moída comum mesmo. Você fez do quê? A carne lá, de peixinho, né? Ah, sei lá, eu... Eu pedi peixinho lá, que você falou. É. O nome da carne. É. Mas pode ser o quê também? Quais são os outros nomes? Pode ser colchão duro. Colchão duro. Músculo. Músculo. Pode ser até assim, se você não tá muito rudiroso, pode ser até assim. Mas é uma carne que não tenha aquelas gordurinhas, aquelas bebeirinhas lá no meio. Ah, tem essa carne bem sequinha. É, uma carne seca. Seca. Eu não gosto daquelas... Deixa eu ir lá ver a parte. Não, vem cá, vem cá te clicar aqui. Eu vou ter que mexer lá, filho. Ah, então vai lá, vai lá. Chama o voo aqui. Não, certo. Fala pro voo vim aqui. Mas fala pra tomar cuidado pra não tropeçar no tripé aí. É, pessoal, estamos aqui, ó. Fazendo a... Quem que vai passar aí? Você, filho. Passa aqui, filho. Tô passando a terceira vez aqui já. É a última. Que que é aquela... Cuidado aí, cuidado aí. Hã? Vem aqui, vem aqui. Não sei o que que é. Tem que passar a massa três vezes aqui, três vezes. Com essa daí é a terceira. Eu sei, eu sei. Essa aqui é a terceira. E tem que passar mais? Não, não. Hã? É três vezes que precisa passar, né? Precisa passar três vezes, né? É, essa daí é a terceira já. Beleza, eu sei, bolo. E aí depois você vai fazer as coxinhas? Já vou fazer. Já vou fazer. Vou esperar um pouquinho aí que vai ter que trabalhar, né? Tem que esperar. Trabalhar o quê? Não, 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 não. Ah, não. Vamos fazendo, vamos fazendo. Tem que esperar a carne esfriar. Ah, tem que esperar a carne esfriar também. É, senão... Certo. Não vai dar certo. E depois, ó, dá pra você trazer a panela aqui no vídeo aqui, pro pessoal ver como é que tá a sua carne? Trazer a panela assim, pra eles verem? Traz aqui que o pessoal quer ver a carne, como é que tá. Pra eles poderem entender. Mas é carne moída comum, viu, pessoal? Carne moída comum. E a vó tá fazendo lá que vai ser o recheio das coxinhas de mandioca. Ai, tá queimando minha mão. Aqui, ó. Daqui. Cuidado, tá quente. Daqui, pode deixar. Olha aqui, pessoal, ó. Falta pôr o cheiro verde, hein? Falta pôr o cheiro verde, ó. Mas é uma carne moída com cebola, né, vó? Carne moída com cebola, temperadinha e tal, ó. Isso daqui é a mamãe dos seis, deve saber fazer, tá bom? Pimentinha. Pimentinha. Faz uma carne moída bem temperadinha. Cuidado pra queimar a mão aí, ó. Ei, vida. Aí, ó. Ei, vida. A vó tá fazendo a carne lá. E eu e o vô aqui começou a fazer esse trem aqui. Eu fui buscar a carne. Quando eu cheguei, o vô já tava fazendo isso daqui, já. Não deu tempo. Mas é o seguinte. Minha vó cozinhou ontem. A la mandioca. Esperou secar até hoje de manhã. Cozinhou ontem de manhã. Esperou um dia secar. E aí já... Hoje só cortou em pedacinhos menores, né? Pra dar a primeira passada. Ela cortou em alguns pedacinhos menores pra ir pondo aqui e passando. Aí depois que passou a primeira vez, aí vira já essa... Essa macarronada aqui. Esse negócio todo embolado aqui, ó. E essa é a terceira vez. Passa três vezes, assim, ó. Pra deixar ela bem... Pra deixar ela bem o quê, vó? Bem conectada. Bem amassadinha. Passa três vezes no moedor. Se você não tiver moedor na sua casa, pessoal... O que que faz, ó? Quem não tem moedor? É, a pessoa que não tem moedor. O que que ela vai fazer? Tem como amassar? Vou amassar na mão isso aqui? Ah, mas não vai ficar bom. Ah, não vai ficar bom. Porque a gente massa três vezes, aí não vai ficar bom. Ah, então... É, pessoal. Então tem que ter esse moedor aqui, cara. Esse moedor caseiro. Quantos anos você tem isso aqui, vó? Desde quando você casou? Faz cinquenta e nove anos. Cinquenta e nove anos. Olha só, vai fazer sessenta anos de casado. A gente vai fazer uma super festa pra vó e pro vó. Eles nunca tiveram festa de casado. Agora eles vão ter. Agora é festa de uma semana, né? Todas as semanas estão comemorando com uma coisa diferente. Ai, que gracinha. Esses velhos não é fraco, não. Eu não estou vendo mais o processo, tá? É, só comendo coisa boa, né, Helena? Então, pessoal, essa aqui já é a terceira passada, já. É, tá bom. Pra gente ajeitar. Eu acho que vai ficar com um pouquinho de sal aqui. Aqui? É. Mas vai pôr sal aonde? Depois já tá tudo pronto. Você quer jogar sal em cima aqui e eu amasso de novo? Ah, dá aí, ué. Não é a massa, é pra você o quê? Você joga... Você joga sal aqui e não é a massa de novo. O que é que tá falando? Eu acho que foi o Bruno que deu um grito lá. Ó, então, ó, já acabou aqui a terceira, vó. Então, eu vou pôr um pouquinho de sal aí e deixa eu passar mais uma vez. Ela é massa mais uma vez. O que eu acimentei, eu achei que ela não tá tão forte, só. E agora, o velho vai ficar de castigo fazendo coxinha. Deixa eu ir virando aqui, vó. Isso, vai jogando aqui, ó. Vamos achar. Aí, vai jogando. Só um pouquinho, só. Porque eu tenho uma salgada, não é o que é isso. Aí, rapaz. Depois eu põe um pouquinho de sal no... No... No lingau também, que eu vou fazer pra passar. Acho que não precisa passar, não. Vem cá, eu tô... Eu vou amassadinho aqui, ó. Você acha? É, eu acho. Ah, tomar uma cachaça de cana caiana. É, do meu amigo Amilson. Lá de São Pedro do Suassuí. Menino bom, mandou uma cachaça boa pra nós aqui. Feita artesanalmente. Cachaça de cana caiana, boa, hein? Ó, coisa boa daqui, hein? Uh, garoto. Amilson, cachaça é seu. Vai, eu não chato. Ai, vó, vai devagar, hein? Não vou beber, não. A vó tá... Só quis cheirar. Você não quer que eu passe de novo, ó? Ah, eu acho que não vai precisar, não. Se você quiser passar, você passa mais. Rapaz, é... Nossa senhora. Você não vai precisar, não. Eu não gostaria de cachaça, não. Há uma semana atrás. Agora... Por que você não vai mais? Eu quero que você não... Quer que eu tire a sua blusa? Não, eu... Peraí. Quer que eu amassa? Eu amassa. A vó jogou mais um sal aqui, ó. E tá amassando a massa, ó. Tá fazendo uma bola só. Então aqui não vai mais, ó. Acho que não. Aqui já tá saindo mais uma coxinha, ó. É, eu ponho aqui. Não joga tanto. Não joga não que tem cabo. Tem gente que faz coxinha de mandioca, mas põe manteiga, põe farinha, põe isso aqui. Aí então fica a coxinha de mandioca. Essa aqui não. É purinha. É purinha. Purinha. Purinha é sacanagem. Purinha é mandioca. Pronto, agora é só eu vou pegar e começar a fazer as coxinhas. Dá pra bater. A máquina já pode tirar daí, né? Já. Ei. Olha que é encrimado aqui, gente. Olha, eu quero que você me faça uma coxinha pra mim. Não pode fazer agora, né? A carne tá quente. Não pode fazer agora. Ah, não? Então veja a hora que é pra fazer, ó. Pega o carpeonato lá, cola aqui. Tem que cobrir. Isso. Tá caindo queimada. Filha da mãe. Filha daí, filha daí. Pessoal, então é isso. Primeiro processo. Vamos trabalhar. Pera aí, Carmen, ó. Vamos trabalhar. O vô tá assim agora. Vamos trabalhar. Caio? Vamos trabalhar. Caio? Vamos trabalhar. Vamos trabalhar. Vamos trabalhar. Vai, senta aí. Quer agradecer. Ó. Daqui a pouco, ó. Deus do céu. Porco na lata. É, hoje a gente tá cheio de comida gostosa. Ô, vô, a gente vai fazer o porco na lata hoje? Hoje. E dá pra fazer coxinha de porco? Se a gente desfiar bem ele ali, assim, o que você acha? Não sei como é que tá aquilo ali. Então, vamos começar a fazer já, né? Já faz uma coxinha de porco também. Não, não dá certo. Não dá certo? Ó, olha aqui a carne, pessoal, da vó. Olha que delícia. Rapaz, olha, jogou um cheiro verde agora. Olha só, gente. A vó manda bem na cozinha, hein? Essa véia aqui, ó, ela já cozinhou pra mais de 200 mil pessoas. Nossa, o que que foi? O que que foi? Desde quando eu comecei a cozinhar, talvez. Então, vó, você acha o quê? E aí, pessoal? Olha. Pessoal, então, ó, primeira parte do nosso vídeo aí foi feita, que é amassar a mandioca lá. Agora, vamos daqui a pouco fazer a mandioca. O vó vai fazer manualmente. É artesanal o nosso trabalho. Ó. Ó, vó, vamos trabalhar? Vamos. Vamos trabalhar. Senta aí. Senta aí pra mandar mandar o recado. Ó, Caio, vai embora, hein? Não vai não, hein? Olha lá, hein? Olha lá. É, o velho tá bravo, quer trabalhar. Vou mandar já pro YouTube esse videozão aqui. E daqui a pouco a gente vai mandando mais vídeo, hein? E daqui a pouco.